Olá pessoal de Santa Catarina, nós estamos falando aqui da Central Limpe, uma empresa no segmento de mão de obra terceirizada, no ramo de zeladoria, portaria, limpeza, limpeza pós-obra e também na parte de jardinagem. Atendemos toda a região de Brusque, litoral catarinense e toda a região de Blumenau. Então você que precisou de uma limpeza, serviço de portaria na sua empresa, no seu condomínio, entre em contato com a gente através do nosso site www.centrallimpe.com.br ou através do nosso face Central Limpe. Central Limpe, precisando, vamos até você!